É de garmototaxista mostrando aqui em primeira mão para vocês aqui as máquinas trabalhando aqui ó, estão fazendo aqui a rede de esgoto viu eles estão cavando tudo, fazendo a rede de esgoto e colocando o material apropriado que é para passar as carretas, caminhões, pesado o garmototaxista está mostrando aqui ó, aqui é no freio da aminhão viu aqui já é no freio da aminhão aqui é o asfalto que vai, que liga Lagoa dos Patos a BR-230 passando pelo conjunto Nossa Senhora de Fátima olha aqui ó e Edgar Mototaxista está mostrando em primeira mão aí para vocês viu eu vou continuar aí mostrando as obras asfálticas que está sendo realizada pelo prefeito Fábio Tayron parceria com o governo do estado João Azevedo é isso aí Edgar Mototaxi pode voltar a qualquer momento em mais obras aqui na cidade de Souza você que mora aí fora você vai ver futuramente aqui um asfalto que liga Lagoa dos Patos abr-230 um forte abraço que Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos A CIDADE NO BRASIL